Olá, bem-vindos à nossa aula de grego clássico. Na aula de hoje, aula 27, nós vamos falar de um assunto bem interessante que acontece na língua grega, que é o uso de algumas palavras no neutro plural para dar ideia de coletividade. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você puder, quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as maneiras que você pode fazer isso. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, a gente vai ver os textos mais para frente, não sei se no próximo, mas em breve a gente vai ver, a palavra polar, polar, que quer dizer muitas coisas, é bem genérico mesmo, polar, que quer dizer muitas coisas. Ele tem esse radical, né, pi, omicron, lambda, lambda, que quer dizer muitos, né, muito. E quando eu adiciono a esse radical, a essa terminação alfa, que é a terminação do neutro plural, lembra o neutro plural? O nome nativo do neutro plural terminava em alfa. Então, por exemplo, a gente tinha a palavra plóion, que era barco, né, navio, e é uma palavra neutra. No plural, no nome nativo plural, a forma era tá, que é o artigo, né, tá, plóia, tá, plóia, que é os barcos, né, Nome nativo plural, de uma palavra neutra. Então, essa terminação alfa, aqui. Então, quando eu coloco essa terminação alfa em determinadas palavras, eu posso transformar essa palavra numa, dar a essa palavra uma ideia de coletividade. Então, por exemplo, nós temos essa palavra aqui, ó, estratégicos, que significa de um general, um adjetivo. E aí, quando eu pego esse adjetivo e coloco no neutro plural, ou seja, usando o artigo tá, que é o artigo neutro plural pronominativo, né, essa palavra se transforma em tá, estratégica, tá, estratégica. E aí, eu transformo essa palavra, dou uma nova, uma nova característica, né, um novo conceito dessa palavra, é um conceito de coletividade. Aí, passa a ser coisas que concernem a um general, né, os assuntos de um general, né, em algumas situações podem ser as estratégias de um general, tá, em algumas situações traduz pela palavra comando, né, ou seja, dou uma ideia diferente daquela palavra, quando eu coloco ela no neutro plural. Normalmente isso acontece com adjetivos. E isso pode acontecer com diversos outros adjetivos. E a gente vai ver exemplos nos textos a partir de agora, vários exemplos desses nos textos, né. Então, por exemplo, nós temos tanáutica, tanáutica, que é literalmente as coisas navais, os assuntos navais, né, os assuntos ligados à navegação, aos navios. tanáutica, 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 são as coisas militares, né, os assuntos militares, as coisas que estão ligadas à área militar. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esquece de novo, se inscrever no canal, se você não é inscrito, dá o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo. Se você quiser, puder contribuir no meu trabalho, na descrição do vídeo tem as formas que você pode fazer isso. E semana que vem a gente volta com as traduções dos textos. Então, a gente vai voltar um texto H da sessão 1 do Aprendendo o Grego. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau. Tchau.